Oi, eu sou a Amanda Moreira e esse é o canal do Viagem Top. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com você 5 destinos incríveis no Brasil pra você passar a sua lua de mel. Sim, você não precisa ir pra longe pra passar uma lua de mel incrível e maravilhosa com quem você ama. Fica aqui comigo e saiba quais são esses destinos. O primeiro destino tem que ser o primeiro destino porque é o top de todas as listas, de todos os lugares que você vê para Viagens a Dois e para a Lua de Mel. Obviamente, Fernando de Noronha. Quem não sabia disso, escreve-se como na verdade. Eu não sabia. E quem sabia, escreve nos comentários. Eu já sabia que é Fernando de Noronha. Fernando de Noronha é cheio de boas opções de hospedagem pra quem viaja pra Dois. Até no meu vídeo anterior eu falei qual é a minha hospedagem favorita. Se você não sabe, vai lá no vídeo depois de ver esse vídeo agora. Mas aqui eu queria também ressaltar um novo hotel que acabou de ser inaugurado nessa quarentena de 2020 que é o Nanai Fernando de Noronha. Sim, o Nanai, famoso Nanai de Muro Alto, lá perto de Porto de Galinhas, abriu um hotel maravilhoso, escreve aí, maravilhoso, em Fernando de Noronha que já está funcionando e vista maravilhosa, exclusividade, enfim. Um lugar muito maravilhoso pra você ir em Fernando de Noronha e mais uma opção na ilha pra você. A ilha é cheia de hotéis incríveis pra você visitar e cheia de restaurantes bem românticos, com vistas, sem vista, enfim. Fernando de Noronha é realmente o destino queridinho de todo mundo que viaja com casal e com crianças maiores de 5 anos. Porque eu realmente não recomendo viagens com crianças menores de 5 anos pra Fernando de Noronha por causa das caminhadas e da acessibilidade da ilha. Você não vai conseguir andar com facilidade, com carrinho de bebê na ilha Fernando de Noronha. Então, é preferível que o seu filho já saiba andar com as próprias pernas e andar bastante. E o segundo destino para casais em lua de mel, baby moon, casais românticos, que buscam viagens românticas aqui também no Brasil é Porto de Galinhas, que eu mencionei lá no primeiro item. Porto de Galinhas é cheio de hotéis pra todas as preferências, inclusive casais em lua de mel. Um dos que eu mais gosto é o Nanai em Muro Alto, ele não é em Porto de Galinhas. Mas se você quiser ficar em Porto de Galinhas mesmo, eu gosto muito do Village Porto de Galinhas. Além disso, ele também tem em Maracuípe, que também é ali perto da região. O Chalés de Maracuípe, que também é outro hotel muito bom, muito... Uma escolha muito assertiva pra quem viaja em casal a dois. Quer calmaria, quer exclusividade, quer vista bonita, quer comida boa, quer uma boa experiência, quer spa, quer natureza, quer infraestrutura. São realmente... Porto de Galinhas é um lugar que consegue oferecer natureza com infraestrutura boa, de qualidade. Coisas que alguns outros destinos não é tão assim, é bem mais rústicos. O terceiro lugar que eu quero compartilhar com você, mais pro sul do país, é o litoral da Bahia. O litoral da Bahia é muito desenvolvido nessa área do turismo. Ou seja, existe uma boa infraestrutura de hotéis, pequenos, médios, grandes, de vários diferentes estilos pra você ir. E a Bahia também é muito boa em malha aérea. Então, se você mora em qualquer lugar do Brasil, é relativamente fácil você chegar em Salvador. Ilhéus e o sul da Bahia, né, que é o aeroporto de Porto Seguro, pra Tancoso, não tem tantos voos assim quanto a capital Salvador em si. Mas é possível você encontrar bons hotéis indo com voo até Salvador, ou até mesmo de carro, enfim. Um dos hotéis que eu mais gosto ali na área do aeroporto de Salvador, que é o mais fácil de você chegar com companhias aéreas, é o Tivoli Airco Resort. Eu tenho um vídeo exclusivo falando desse hotel que eu já me hospedei com a minha família aqui no canal. Posso botar o card aqui também pra você, pra você ver depois no final. Que é um dos meus hotéis queridinhos do mundo, já falei que é o meu hotel preferido aqui no Brasil, que eu mais gostei de me hospedar com a minha família. Ali na região da Praia do Forte, tem muitos outros hotéis também, muito bons pra você se hospedar a dois. E fazer, e incluir, incluir complementos também pra Sônia de Mel, incluir jantar privativo, uma varanda com vista. Enfim, a Bahia merece realmente um vídeo à parte. Se você quiser um vídeo à parte sobre a Bahia, escreve aqui nos comentários pra eu saber. O próximo destino, já indo mais aí pro sul do país. Eu gosto muito sempre de botar opções diferentes de praia, porque não é todo mundo, não é todo casal que realmente quer numa lua de mel curtir praia e calor. Muitos casais querem o aconchego do inverno, o aconchego das montanhas, ou um lugar dentro da natureza, dentro da mata. E aí eu vou falar de Foz do Iguaçu. Sabe aquele lugar que você acha que pode agradar gregos e troianos? Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu é capaz de agradar todo estilo de viajante. A única coisa que ele realmente não tem é praia, mas tem lugares incríveis que sanam facilmente esse detalhe, grande detalhe, que é não ter praia. Foz do Iguaçu tem o Ixe Foz do Iguaçu, que é um hotel incrível, maravilhoso. Ele é um hotel alto, ele é de chalés. Não é chalé também, são quartos... vou passar aqui o vídeo e vocês vão entender melhor. Ou seja, não é de prédio, entende? E ele tem um maior campo de golpe. Ele tem... quem tem criança, ele tem o maior kids club indoor do Brasil. Ele tem banheira de hidromassagem fora. Ele tem acesso à cidade de Foz do Iguaçu com facilidade, que tem um monte de atração. O Parque Nacional de Foz do Iguaçu das Cataratas é maravilhoso. Inclusive, dentro do Parque Nacional tem o Hotel Bourbon Cataratas, que esse hotel é excelente. Com uma vista maravilhosa, com jantar, com vista pras cataratas, com pôr do sol único, inesquecível, indescritível. Você consegue ver o Parque Nacional e as cataratas só pra você, rendendo, assim, fotos incríveis da sua lua de mel. Inclusive, eles também oferecem passeios e serviços exclusivos dentro do Hotel do Bourbon Cataratas. É aquele lugar, assim, que se você também não quisesse curtir Foz do Iguaçu, você também não precisaria, porque o próprio lugar é maravilhoso. E aí, ele também te dá acesso a trilhas, a passeios no meio aí da natureza, a acesso também, se você é uma pessoa que gosta de animais, de silvestres, de plantas, de passarinhos. Nossa, é o lugar. Foz do Iguaçu, ele realmente apresenta uma gama incrível de coisas pra fazer e é só você escolher. É até difícil de escolher. Por isso que eu sempre falo na viagem top tour que o ideal é uma conversa com seu companheiro de viagem pra que a gente saiba quais são as suas prioridades, quais são as suas preferências. Porque é um lugar que, com certeza, pode te agradar e aí basta você saber escolher o que é melhor pra você. O último destino que eu sempre gosto de colocar aqui também nos meus vídeos é a Serra Gaúcha, em especial Gramado. Gente, Gramado tem muita hospedagem incrível. Eu já falei no vídeo anterior de San Andreas, que é o Castelo San Andreas, mas o meu preferidinho é o Isto Serrano, que também tem vídeo aqui no canal falando sobre esse hotel que eu já me esperei mais de uma vez. Eu acho que todas as vezes que eu fui pra Gramado, eu fiquei no Isto Serrano, porque é o meu hotel preferido. É um resort dentro da cidade e com um serviço maravilhoso, com quartos amplos, com vista, com um jardim bonito. E, além disso, ele tem outros hotéis, como a Estalagem St. Hubert, o Colline de France, que também parece Estelo. Nossa, o Gramado também é um destino muito desenvolvido no quesito turístico. Ele foi realmente um dos primeiros a reabrir pro turismo nessa pandemia. Até teve que repensar nisso, porque todo mundo resolveu ir pra Gramado pela sua reabertura inicial. Proprio pessoal da região, próprio pessoal de carro. E Gramado ficou com muitas filas e com muitos problemas realmente estruturais devido à quantidade de gente que resolveu ir pra região. Então, também, se você optar ficar em Gramado num desses hotéis, você vai conseguir se isolar, vai, no hotel, se você for de sua preferência, de sua escolha. E aí, só realmente ir pra restaurantes com reservas marcadas. Então, esses são os cinco destinos que eu super recomendo. Pra mim, são os melhores destinos pra lua de mel, pra baby moon, pra datas comemorativas, pra revalidação de votos de casamento. Enfim, são os destinos que eu costumo pensar inicialmente pra sua preferência, pros clientes que chegam lá na viagem top tour. Mas, como eu disse, o Brasil é único, é enorme, é continental, é incrível e consegue agregar a todo mundo. Então, se você gostaria de uma avaliação mais específica, você pode entrar em contato aqui com o número da viagem top tour, que a gente vai adorar, que esse é o nosso assunto preferido, pra te ajudar a escolher qual é o melhor destino pra sua lua de mel. E, como bônus, eu quero falar aqui sobre a região de Alagoas. A Alagoas tem se posicionado como o Caribe brasileiro. E sim, eles têm águas caribenhas, sim, e uma quantidade, ó, cheia de praias pra você visitar. Mas eu não quis incluir ele aqui, porque eu já tinha falado de três lugares de praia, eu quis incluir dois lugares de montanha. Então, se você gostou desse vídeo, clica aqui em gostei. Se você acredita que outras pessoas vão gostar desse vídeo, de saber sobre esses destinos, compartilha com eles. Me escreve nos comentários quais são os lugares, destinos, ou estilos de destino que você gostaria de saber mais pra sua viagem, com quem você ama, que eu vou adorar te ajudar. O Brasil é enorme e cheio de opção. Eu tenho certeza que você vai conseguir achar a melhor pra você. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.